Olá meus amores, hoje a vovó está trazendo para vocês essa receitinha maravilhosa de Dove. Gente, olha que sabonete lindo, super duro, super cheiroso e muito maravilhoso que a vovó fez aqui para vocês. Então, se vocês querem aprender a fazer essa receitinha maravilhosa, mas ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilhe essa receita nas suas redes sociais, ajude o canal da vovó esperta aí, tá bom? Compartilhando as nossas receitas, fazendo também, porque é mais do que economia doméstica, é uma terapia fazer sabão, sabonete, fazer produtos caseiros. Então, amores, vamos para a receita? Então, amores, para a nossa receitinha de hoje, nós vamos precisar de dois sabonetes Dove, um sabão de coco da IP, e um sabão glicerinado também da IP. Vamos precisar de 500 ml de água, 300 gramas de açúcar, 300 ml de álcool, 50 ml de glicerina e 50 ml de lauril ou shampoo. O meu já está aqui misturar a lauril e a glicerina. Lembrando que essa receitinha é feita em banho-maria, para dar início à nossa receita, nós vamos misturar o açúcar, a água e o álcool. O álcool que eu estou usando é álcool de cereais, tá gente? Não pode ser álcool etanol, não. Vamos mexer bem e levar ao micro-ondas por 1 minuto e 30 segundos. Eu vou fazer isso e já volto com vocês. Bom, amores, agora que eu já levei ao micro-ondas, dissolvi bem o açúcar, vamos colocar esse líquido no sabão e no sabonete. Ligue o fogo. E vamos deixar o nosso sabonete derreter por completo. Dê uma mexidinha com cuidado para não empelotar. Coloque a tampa e deixe ele derreter por completo. Vou dar uma paradinha, quando terminar de derreter eu volto com vocês. Bom, amores, estamos de volta. Tudo derretido, tudo fervido. Vamos apagar o fogo. Bom, amores, agora nós vamos acrescentar a glicerina e o lauril, ou o shampoo que você tiver em casa. Gente, eu esqueci de dizer para vocês que a gente vai usar uma colher de bicarbonato bem cheia, tá? O bicarbonato é ótimo para o clareamento da pele, tá? Além de ajudar com que o nosso sabonete fique bem durinho também, né? Vamos tirar dessa água, já misturamos bem. Agora nós vamos mexer bastante, bem suavemente. Se você tiver um ventilador para colocar aqui, para que venha esfriar, para que a gente possa colocar nas forminhas, tá bom? Vou puxar para cá e já vou colocar as forminhas no lugar, para adiantar. Vou usar essa forminha aqui também, está bem na brecada de óleo. Pode ser um óleo essencial, tá bom? Agora, amores, que nós já colocamos as nossas forminhas ali, vamos colocar o bicarbonato e mexer bem, tá bom? Bom, amores, eu estou mostrando isso aqui para vocês, olha só o que aconteceu. Sabe o que é isso? É bicarbonato, que às vezes a gente compra e vem batizado, sabe? Não é uma boa qualidade e aí ele faz isso. Ele dá essa subida aqui, como vocês já viram, eu uso bicarbonato sempre nas minhas receitas, nos meus sabonetes e isso nunca aconteceu, mas sempre tem a primeira vez, né? Então, eu estou mostrando para vocês, olha o que aconteceu aqui, subiu, tá? Então, agora eu vou mexer até baixar toda essa espuma para a gente colocar nas forminhas, senão vai ficar só espuma, não é essa a intenção da nossa receita, tá bom? Eu vou dar uma paradinha até baixar essa espuma aqui mexendo, tá bom, gente? Senão o vídeo fica muito longo. Bom, amores, se acontecer isso com vocês, vocês vão ficar calmos, tá? Subiu, dá um jeitinho de esfriar, põe um ventilador, tá bom? Vai mexendo bem devagar. Se tiver muito quente e começar a subir, você não bota a mão para que não venha se queimar, tá bom, gente? Por favor, tenham cuidado porque coisa quente é muito sério, tá? A queimadura é muito sério, tá bom? Eu não quero que vocês se machuquem. E eu gosto de mostrar o que acontece para vocês saberem como agir no caso disso acontecer. Olha, eu fiquei mexendo, mexendo devagar, foi baixando a espuma e aí também eu fui fazendo o quê? Eu fui colocando, espirrando o álcool, aí mexendo devagar, espirrando o álcool, mexendo devagar, tá bom? E aí, olha, já está dando para ver, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Já está dando para ver, ó, aqui, vou mexer assim, ó, no fundo o nosso sabonete, tá bom? Vou tirar isso daqui. E aí, agora, só falta terminar de baixar mais um pouquinho essas espumas e eu faço isso com álcool. Já baixou bem a espuma, olha, já baixou bem aquela espumeira que estava. Agora vamos colocar nossas forminhas no lugar e vamos começar a colocar o nosso sabonete nas formas. Eu peguei essa vasilhinha aqui para ficar mais fácil. Bom, amores, agora nós vamos deixar o nosso sabonete endurecer e voltamos mostrando o resultado final para vocês, tá bom? Então, até daqui a pouco mais. Bom, amores, estamos de volta. Vamos desenformar o nosso sabonete. Olha que bonitinho que ficou esse aqui, só um restinho. Olha que bacana, esse aqui é óleo que a vovó passou. Bom, amores, então essa é a receitinha de hoje, esse sabonete maravilhoso do Vi. Olha, é duro, duro mesmo, tá, gente? Super cheiroso. Agora eu vou deixar ele aqui pegar um arzinho para depois eu poder embalar. Olha aqui, ó, como é que esse aqui ficou duro, mesmo sendo uma camadinha de nada, né? E a gente não pode perder nada. Então, amores, se vocês quiserem saber qual foi o canal que a vovó se inspirou para fazer essa receita, eu vou deixar na descrição o link do canal, tá bom, amores? Então, essa receitinha de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o joinha para a vovó esperta, para essa receita maravilhosa. Não se esqueçam de comentar, de compartilhar. E se não for inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Então é isso, um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, gente. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho